Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Clash Royale, moleques! E hoje, mano, sai louco Hoje, vai bombar Mago de Gelo No bagulho, moleque! Só digo isso, uma doideira De Mago de Gelos! Você vai vindo ali, ó, eu dei uma adiantada Dei uma acelerada no vídeo aí pra vocês Porque o Rafa e o Pedro chegaram junto Pra trazer uma loucura aí Com vários, eu disse Vários Magos de Gelo Na mesma batalha, moleques! Então é isso daí, vamos Olhando ali como eles montam ali Eles tão fazendo aquele esquema lá de tirar De limpar as laterais, tirar os As duas torres das laterais Pra poder aumentar o campo de Trabalho ali, digamos assim Com os Magos de Gelo E cara, já adianto que esse vídeo Ficou muito top Porque vários Magos de Gelo na tela Fica muito louco na tela, cara Fica um enxame, um negócio Cheio de cabelinho azul, tá ligado? Parece um negócio de um gelo Tipo Frozen, moleque! Tipo Frozen! É isso daí, rapaziada! Vamos ver como vai ser ali, ó Os caras gastando ali o Elixir Pra poder chegar junto Aumentar a... 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 Chegar, né? Nos coletores de Elixir Pra poder aumentar a produção de Elixir E aí com isso Conseguir ali Trazer essa multidão de Magos de Gelo Tá chegando a hora ali Vai começar, ó Já tem muito, muito, muito mesmo Muito coletor de Elixir Pra poder fazer ali Os Magos de Gelo Sem problemas algum Vai começar a doideira Vamos ver como vai ser aqui, ó Pra vocês, eu adianto O Pedro vai soltar os Magos de Gelo Aqui embaixo E o Rafa vai tentar segurar ali Pra tentar ver quantos Magos de Gelo Eles colocam na tela, mano Que loucura! Tem dois Magos de Gelo na tela lá já Agora, esse daí pelo menos dá pra contar, né? Porque imagina os Esqueletos Lá não dava Ó lá, Esqueletos eu tinha que falar 20 Esqueletos na tela 40, agora 60 80 na tela 100 Era mais ou menos assim, tá ligado? Agora Mago de Gelo Eu já vi ali que tem três Então tem três Magos de Gelo na tela E aí ele tentando fazer com que cheguem logo Os Magos de Gelo Pra isso você tem que levar cartas baratas Pra poder soltar elas mais rápido, ó Mais um Mago de Gelo na tela Quatro Magos de Gelo Eles tem que destruir o Gigante O Gigante tem bastante vida Por isso que ele coloca ali O Rafa Skaff Coloca os Gigantes Pra poder dar uma segurada, né? Poder aumentar aí a demora Pra poder conseguir chegar Dê tempo de chegar Mais Magos de Gelo Na mão, no deck do cara Então, vamos ver lá, ó Já tem seis Magos de Gelo Não percam a conta, molecada Se você perder a conta aqui Vocês me falam aí no comentário Que aí, ó Esses negócios de várias Cara, às vezes eu fico maluco Não consigo contar direito, ó lá Tem sete ali pelas minhas contas, né? Não, já tem oito, mano Olha que loucura Já tem oito na tela Que que é isso? Olha quanto, mano Oito na tela Nove, é isso? Três, seis, nove, dez Tem dez na tela já, mano Dois, quatro, seis, oito, dez Na tela, é isso mesmo Dez Magos de Gelo na tela, moleques Olha que doideira Vai sair o décimo primeiro Mago de Gelo ali, ó Já foi Décimo segundo Já vai também agora Já foi Doze Magos de Gelo na tela Olha que da hora, moleques Olha que bacana essa imagem, mano Vários Magos de Gelo Doze Magos Agora o décimo terceiro Treze Magos de Gelo Vai o décimo quarto Quatorze Magos de Gelo na tela, mano Olha que loucura Tentando congelar ali o gigante E o gigante real Como eles não batem nos Magos de Gelo Fica mais falha Olha lá Dezesseis agora Dezesseis Magos de Gelo na tela Olha que loucura, mano Vai lá Vamos ver se consegue colocar mais Dezessete agora Dezessete Magos de Gelo Mais um Dezoito Vai botar dezoito Magos de Gelo na tela, moleques Olha quanto Mago de Gelo Trinta segundos pra acabar Mais Mago de Gelo Mais um Mais um Dezenove Magos de Gelo Mais um Vinte Vinte Magos de Gelo Vinte Magos de Gelo na tela, mano Olha que loucura, mano Pelo amor de Deus Olha a quantidade 21 Magos de Gelo na tela, moleque Cê é louco, mano Vinte e um Magos de Gelo Não, foram vinte e dois Vinte e dois Magos de Gelo na tela É isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido essa zoeira Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Se você já conhece o canal Deixa aquele like pra fortalecer É nóis Fui